Você vai pegar? A mamãe vai pegar uma. Pera aí, ó. Ó, você vem aqui, ó. Puxa assim, ó. Pega mais uma pra mamãe. Pega. Não, tem que ser maior. Tem que pegar lá embaixo. Não, não, não. Lá embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ó. Pega só mais uma pra mamãe. Pega essa aqui mesmo. Essa aqui, ó. Não, uma só aqui embaixo, ó. Aqui. Isso. Eu acho que tá bom. Dá aqui. Pronto, tá? Agora deixa essas aí. Obrigado, tá, minha filha? Olá, pessoal. Fala oi, Luna. Oi. Oi, gente. Tudo bom? Ela tá aqui fazendo o lanchinho dela. Ai, meu pai, peraí que eu tenho que olhar ali, porque... Ela gostava de maçã raspada, gente. Só que, de um tempo pra cá, ela tá querendo comer. Ai, mas peraí, 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 peraí. Ai, gente. Dei um pedaço maior. Por quê? Porque ela tá querendo colocar tudo dentro da boca. Preguiça porque tá olhando o vídeo. Tem que ficar de olho. Ela gostava muito, assim, de banana amassada com um biscoitinho ralado. Ou só a bananinha amassada. De um tempo pra cá, ela não quer mais banana amassada. Eu falei, gente, será que ela parou de gostar de banana? Aí teve um dia que as crianças estavam comendo. Aí ela pediu, aí a gente deu, né? Claro, tem que vigiar pra ela não botar o pedaço muito grande na boca. Comendo banana inteira. Ela não quer que amasse mais nada. Ela quer comer. Só comidinha que ela gosta de sopinha, de coisinha ainda mais amassadinha. Mas se a gente puder pegar na mão, ela prefere. Se tivesse uns pedaços maiores de legumes e tal, ela prefere. Aí tá aqui comendo maçã. Mas é aquele negócio. Tem que ficar de olho, né? Outra coisa que ela ama também e tem que ficar de olho é pipoca. Só que eu só tiro aquela partezinha branca. O gesto de maneira. Ele tira aquela partezinha branca. Bota tudo num potinho e dá separado pra ela. Ela não engasga nem nada. Deixa só assim. Um pedacinho pequeno dia que eu der, eu mostro pra vocês. Mas tá assim. Tá preferindo comer. Comer sem estar amassadinho, né filha? Mas também já tá cheia de dentinho, pessoal. Né? Essa fase de dentinho é complicada, né gente? É febre. Mas tá indo, né? Mas a gente já tá cheia de dentinho. Pergunta se eles querem maçã. Então vocês querem maçã? Ah. Cadê a Cássia? Chama a Cássia. Cadê a Cássia? Cadê? Chama a mamãe. Mamãe. Esses íris aí, esse do vídeo anterior. Ela, mamãe. Quando chama papai, ela também gosta de cantar. Papai. Né, filha? Né, meu amor? É muito esperta, gente. Tá quase andando. Vocês viram, né? Eu tô aqui começando a minha rotina. Vou ver o que eu vou compartilhar do nosso dia hoje com vocês. Né? Agora ela tá jogando a maçã fora. Não pode. E, ah, não. Ela tá comendo. Tá mordendo em pedaços menores. Né, filha? Né? Né, meu amor? Ah, tá bom. Tá gostoso a maçã? Pergunta pra eles se eles querem a maçã. Mãe, filha, 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 filha. Não adianta, eu pismei mamão. Anda aí. Dá aqui e tirar o papo mesmo. Calma, calma. Vai, vai, peraí. Peraí. Vamos ver a primeira vez se ela come assim com... Na própria mamãe. Vamos ver. Ah, ah, ah. 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 Lion, cadê você, Lion? Olha só, gente. Papou tudo. Gente, dá um like aí, ó. Deixa um like aí pra menina mais saudável da casa, gente. Não sei se não estão comentando, mas deixa aí um gostei. Ela é a menina mais saudável que ama comer frutinhas, né, filha? Ela come todo tipo de fruta, gente. Até o mamão. Pra falar a verdade pra vocês, o mamão é a favorita dela. É a fruta favorita da Luna é mamão. Eu tô até tentando plantar aqui, mamão. Até agora não foi, não. Tem mais umas sementinhas ali, eu vou ver se deixo secar elas. Pra mim poder plantar ali. Né, filha? Deixar aqui um pezinho de mamão é a favorita dela. E agora eu vou tomar o meu café. Gente, agora o meu café aqui eu vou comer, ó, torradinha. É pão, esse aqui não é integral não, normal. E tem aqui também, ó, chá. Com chá. Hum! E depois eu vou colocar uma maçã também. Daqui a pouco, não sei. Eu devo comer uma maçã. Meus amores, fui surpreendida aqui agora. Pela minha filha que fez um reparo aqui na blusa dela. Mamãe ia fazer, mas mamãe fez o que sabe do que você. Puxa. Ensinou mais o quê? Puxa. Puxa, mãe. Ah, não chega pra cá. Ela tá mais alta que eu, né, minha filha? Uhum. Fala aí. Oi, gente. Maniosa. Fala, Tatiã. Gente, sábado. É, foi sábado? Foi sábado. Eu tava ensinando pra Cássia fazer costura. Porque ela sempre me dizia e a gente vai adiando, adiando, adiando e não ensina. Aí eu ensinei ela a fazer costura de agulha. Aí a gente ficou fazendo o fuchico, não foi? Foi. Ficou fazendo o fuchico, aprendendo a costurar. Vem cá, mamãe. Você quer aparecer, né? Vem cá. Dá. Cássia. 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 Aí, gente, ela aprendeu a costurar. Eu fui de manhã fazer um reparo nessa minha blusa aqui que eu tô vestindo agora, que abriu do lado, assim. Aí ela sozinha foi lá, pegou a agulha, botou linha, né, filha? Sim. E olha só, gente. Já fez um reparo aqui na blusa dela. Que incrível, gente. Olha, ficou bem feito, ó. Olha só. Muito legal, né, filha? Sim. Ela desde pequenininha que já fazia as roupinhas dela, gente. Vocês lembram? Tudo amarrando. Aí agora, ó, a menina prendada. Agora tá fazendo o fuchico, misturando. A Isabela também tá aprendendo, né? Quando a mamãe tá fazendo o fuchiquinho, ela vai... O fuchico, ela já fica observando, tá ensinando. Mas ainda não pegou na deda. Mas ele vai pegar, né? Muito legal, né, gente? Meu filho da gente, assim, aprendendo essas coisas. É bom a gente ensinar um pouquinho de tudo nos nossos vídeos. É o que eu falo pra ela. É bom você ser sempre especialista em alguma coisa. Mas é bom saber fazer um arroz, né? Saber fazer o básico na cozinha. A Cássia já faz arroz. Minha filha. Nesse macarrão também. Nesse macarrão também. Não sabe fritar ovo. A Isabela também, né, Fih? A Isabela sabe fazer fritar ovo. É, fritar ovo, né? Fazer torradinha. Eu sei fazer torrada, fritar ovo e macarrão. Meu, gente. Pra não ser do arroz. Nunca botei a mão pra fazer arroz. Nunca botou. A Isabela eu fico meio de receio, porque ela é menor. E eu acho que o fogão é quase da altura dela, né? Aí eu fico assim. Mas ela não faz as coisas. Tem coisa que ela faz. Mas, né? Sim. Muito legal, né, gente? Aí agora eu tô misturando, gente. Casa também, gente. Limpeza de casa, ela já sabe fazer tudo. Sabe, né? A Isabela limpa fogão. Todas as duas sabem lavar banheiro muito bem lavado, tá? Melhor que muito adulto. Sabe lavar um banheiro muito bem lavado. Sabe arrumar casa. Sabe fazer tudo. Todas as duas. Sabe fazer tudo. A Alicinha só fica... É um pouco difícil ainda, mas ela só fica na parte de guardar brinquedo, né? Guardar. Às vezes me ajuda a tirar uma roupa do varal. Mas é sempre bom ensinar os tílios da gente, né, gente? Mostrar pra eles que eles não são hóspedes, né? Em casa, não são visita, né? Que eles também têm que participar da arrumação, da limpeza, né, minha filha? Sim. Aqui em casa, a gente pra louça não dormir suja, a louça da noite é sempre de quem? Minha. Da Cássia. Já durante o dia, depois do almoço, lanche. Aí fica eu e Isabela, né? A gente reveza, porque suja muita louça durante o dia. Vou agora, café da manhã. A louça dormiu lavada, mas já tem louça. Aí, às vezes é eu que já vou botando almoço no fogo. Provavelmente hoje vai ser eu que já vou botar almoço no fogo. Às vezes é Isabela. Depois do almoço, né? Às vezes é eu, às vezes é ela. Enfim, gente. Tem que ensinar. Mesmo que seja menino, tem que ensinar a fazer as tarefas do lar. Agora a Luninha deve mamar um pouquinho pra tirar o soninho, né, filha? Acordou cedo. Eu hoje esqueci de falar pra vocês que eu acordei cedo. E... Depois eu falo assim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu almoço. O feijão já dá pra ver que não cozinhou muito bem, porque quem vigiou dessa vez, o meu esposo, e fez na lenha, né? Mas... Tá gostoso. Só não ficou aquele feijão cremoso, né? Desmanchando. Mas... Da próxima... A gente vigia melhor. Mas tá gostoso. Aí tem abobrinha, tem bastante alface, tem beterraba ralada também crua. Botei aqui um pouco de bife de fígado, só um pouquinho, e um pouco de arroz. E esse aí vai ser meu almoço de hoje, ó. Até que tem uma porção boa. Coloquei maior parte aqui salada. Depois, se eu quiser um pouquinho mais de alface, eu deixei aqui no cantinho. Botei pouco arroz e feijão hoje, porque eu botei bastante abobrinha, que eu amo abobrinha, gente. Então, pessoal, eu fico curiosa pra saber como que estão aí vocês no desafio da semana de emagrecer, pessoal. Como é que vocês estão? Então, firme e forte? Amanhã é dia de se pesar, né? Então, é... No caso, eu, eu comecei... Eu vou ver se eu começo amanhã junto com vocês. No caso, como eu postei o vídeo na segunda passada, eu falei pra vocês, né? Pra gente começar na terça. Mas, na verdade, na verdade, eu já tinha começado o meu desafio na segunda. Mas aí, no vídeo de amanhã, vocês comparam com o peso de amanhã. Eu já vou fazer minha pesagem hoje. Que, no caso, dá os sete dias mesmo. E a dica que eu tenho pra deixar pra vocês hoje aí é que é pra vocês beberem bastante água, pessoal. Quer saber? Eu botei até no último vídeo a quantidade ideal de água pra você. Você vai pegar o seu peso. Ah, eu tô pesando 80 quilos. vezes 35 ml. No caso, vezes 35. Aí, o resultado final é a quantidade de água que você vai beber. Entendeu? Sempre vai dar... Vamos botar... O exemplo que eu dei pra vocês lá foi 60 quilos. Sempre vai dar mil e pouco. Aí, você sabe que é um litro. Vamos botar aqui do seu peso. Aí, deu 1630. Você sabe que é um litro 600 ml que você vai tomar. Entendeu? É sempre multiplicando o seu peso. Vezes 35. O resultado é a quantidade de água que você necessita beber por dia. E hoje... Eu já vou deixar aqui hoje a dica pra vocês começarem amanhã um novo desafio. Né? Não vamos desistir, não. Hoje vocês vão anotar... Quer dizer, amanhã vocês vão anotar quanto que vocês perderam. E já vamos dar início ao novo desafio. Então, nós vamos continuar o desafio amanhã. Vamos continuar comendo bastanha de saladas antes, né? Do almoço. No café da manhã... Ah, se você come dois, três pães... Diminui a quantidade de pão. Come somente um pãozinho e uma fruta, uma laranja, uma maçã. Tá bom? Ah, não gosto de comer fruta junto com o café da manhã. Come um pouquinho mais... Um pouquinho depois. O que eu comecei a fazer hoje que eu vou falar pra vocês, eu comecei. Amanhã eu falo detalhes pra vocês. Ou no próximo vídeo. Eu comecei, antes do café da manhã, tomar até... Você pode tomar menos, mas até... 630 ml de água. Mas não pode ser água gelada. Tem que ser água morna. E depois de 1h30, 2h, que você vai tomar o seu café da manhã. Eu aqui no caso, aqui em casa, eu costumo acordar lá pras 5h da manhã. E já vou tomar a água, né? Que foi o que eu comecei a fazer hoje. Aí quando for mais 7h, você toma seu café. Entendeu? E é isso. Eu comecei a tomar a água antes do café. Eu não gosto de tomar água morna, pessoal. Eu tenho aquele negócio na minha cabeça. Tomar água morna dá dor de barriga. Mas eu tomei água em temperatura ambiente. Entendeu? Tem gente que gosta de tomar com limão, né? Assim de manhã. E fiz isso. E... Estou fazendo esse negócio também de estar sempre comendo bastante salada antes do cozido. Ou você coloca assim, igual eu fiz hoje, meio prato de salada, né? e meio prato somente da proteína, que você que não é vegetariano, né? Da proteína, arroz e o feijão. Lanche da tarde. Pode comer uma frutinha. E a sua janta, né? Não jantar muito perto da hora de dormir, não, tá, pessoal? Jantar bem antes da hora de dormir. Se você costuma deitar umas 10 horas, que é a sua refeição, se você sente fome, que é o meu caso, lá pra umas... 6, 7 horas da noite, você já tem que estar jantando. Se você costuma jantar. Ou se você vai jantar lá pra 6 horas, não deixar pra comer assim muito em cima na hora de dormir, né? E comer sempre coisas mais leves. Claro que tem as exceções, né, gente? Não quer dizer que você um dia na semana, quando a família for sair junto, for comer uma pizza. Mas aí, né? Tudo você vem colocar na balança. Uma vez ou outra. Mas aí você também tem que pensar, né? Que às vezes você vai jogar aquele sacrifício todo, né? Por água abaixo. Mas não é deixar de viver, mas comer com moderação. Né, pessoal? Então vamos continuar com o nosso desafio. Vamos começar mais uma semana a anotar aí o peso que você alcançou. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar pro próximo vídeo, né? O resultado tudo direitinho pra passar pra vocês. Mas vocês já anotem aí depois que vocês se pesarem. Como é que foi? Você precisa mudar? É sempre bom vocês terem acompanhamento de uma nutricionista. Eu, no caso, no grupo que eu faço parte, tenho uma nutricionista. E o que ela passa é basicamente o que eu tô passando pra vocês. Claro, exceto quem toma medicamento, né? Tem algum problema de saúde. Por isso que eu falo pra vocês procurarem um médico. É sempre bom. Mas independente de vocês procurarem... Já marca o médico de uma vez, gente. Marca o médico. Mas já começa a comer coisa saudável, fazer essa substituição. Tá bom? Eu sei que vocês estão animadas e fico muito feliz. Eu incentivo vocês e vocês também me incentivam. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que esse vídeo vocês possam avaliar os mínimos detalhes que possa agregar valores aí à vida de vocês. Fazer diferença. Eu tenho visto que já tem feito. Tá bom? Que Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Se vocês tiverem, gente, sugestões de vídeos, vocês podem deixar lá no Instagram pra mim. Um abraço. Até o próximo vídeo.